A mulher dessa já é capaz de destruir a vida de um homem. Você se lembra que eu te chamava de cabelo? Tom. Só é apelido. O nome dele é Bento. Posso deitar na minha canga? Eu tô ficando com loucura. Eu tô grávida, amor. Será um segredo entre nós. Bento. Luísa. Você tá sozinho? Eu acabei porque eu não consegui tirar você da minha cabeça. Se não der certo, acaba. Você tem olhos de ressaca. Então casa comigo. Eu não quero saber agora. Eu quero saber do meu filho. Eu não tenho tanta certeza de que ele é meu filho. Parabéns. Vindo do menino. Ele é o pai. Onde você se encontrou comigo? Eu tinha ciúmes do que ela fazia comigo. Imaginando que ela pudesse também ser assim com o outro. Dá pra quem você quiser. Ah! Eu acho que se eu fosse viável, eu namorava com você. E quando o Miguel tá presente, você fica um pouco eufórica demais. Ana fazia de mim o que bem entendia. Não fala assim comigo, eu sou sua mulher. Minha? E do meu amigo. Se eu pudesse ter reparado o tempo naquele instante. Os olhos de Ana. E que foram aqueles olhos. Capitão. Amizade. Paixão. Ciúme. Dom. 5 de setembro. Nos cinemas. Porque chorar. Se amanhã tudo muda de novo. Amizade. Também comer. Amizade. Amizade.